A Comissão de Educação do Senado ouviu hoje o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Questionado sobre os escândalos recentes envolvendo o FNDE, Marcelo Lopes da Ponte negou as irregularidades apontadas. Enquanto isso, o requerimento de abertura de uma CPI do MEC segue com novas assinaturas. O pedido já possui 25 nomes e faltam apenas dois para a instauração da comissão no Senado. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. O presidente do FNDE foi questionado em relação às denúncias que vieram à tona nos últimos dias. Marcelo Lopes da Ponte negou irregularidades e afirmou que as ações da autarquia atendem a critérios técnicos. Ele foi questionado pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede sobre os relatos de que os pastores Arildon Moura e Gilmar Santos pediam propina a prefeitos para ajudar a conseguir recursos do FNDE. Marcelo Lopes da Ponte disse que conheceu os dois em agendas no Ministério da Educação e que nessas reuniões eles faziam alguma fala ou uma oração, nada além disso, pelo que percebeu. O caso envolvendo os dois pastores levou à saída do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, na semana passada. O ministro Milton Ribeiro é uma pessoa da minha mais elevada estima, de cordialidade, de respeito. Acredito na conduta dele, acredito na postura que ele teve em frente ao Ministério da Educação. Então o que o senhor acredita? Sempre foi a melhor possível. Mas ele reconheceu que Arildon Moura e Gilmar Santos tinham uma função logística na organização de eventos com prefeitos. E eles que diziam quantos prefeitos estavam, o que faziam, era isso? Falava do público que estaria lá presente. Falava do público que estaria lá presente. Vai ter 30 pessoas, 30 secretários, enfim. Marcelo Lopes da Ponte disse que foi suspenso preventivamente repasses do fundo aos municípios citados nas denúncias de corrupção. Isso alientou que nenhum funcionário do FNDE está envolvido e que o dinheiro não chegou a ser liberado, mas empenhado, ou seja, reservado. Dessas situações todas, quantas obras ou quantas ações foram pagas pelo FNDE? Dessas envolvendo... Dessas que envolvem esses pastores? Zero. Nenhuma foi paga? Nenhuma foi paga. Nenhuma foi gerada, inclusive, o termo de compromisso ou autorização para licitação. O senador Welton Fagundes, do PL, disse ter conversado com o presidente Jair Bolsonaro, também do PL, sobre o tema. Eu estive com o presidente Bolsonaro, falamos dessa audiência aqui, e ele disse, ó, é para cobrar. Se tiver alguém que errou, tem que pagar. Não tem amigo meu que tem direito a errar. O presidente do FNDE negou ainda irregularidades em um pregão para a compra de ônibus escolares que está sob a mira do Tribunal de Contas da União. Também chamou a atenção de senadores um caso revelado ontem pelo jornal Folha de São Paulo, de que o governo destinou 26 milhões de reais para a compra de kits de robótica. Os municípios beneficiados, sobretudo no estado de Alagoas, têm escolas sem água e computador, por exemplo. Além do presidente do FNDE, os pastores Gilmar Santos e Ariel Tomura foram convidados para audiência, mas comunicaram que não compareceriam. Diante disso, o presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, do MDB, afirmou que a CPI do MEC está cada vez mais próxima de acontecer.